E, cara, e a Venezuela? Dá para dizer que a Venezuela está na situação que está por causa da influência americana? Olha, eu morei na Venezuela em 2001. Eu terminei o colegial e queria fazer outra coisa. E morei um tempo na Venezuela. E que foram os primeiros anos de Chaves. O Chaves ganhou em 98, assumiu em 99. E todos os meus amigos eram chavistas. Porque o Chaves era o Zelensky na Ucrânia. Um cara fora da elite política. Ele tinha dado golpe de Estado em 92. Fracassou. Ficou preso. Só que o presidente da época, depois de um tempo, falou... Olha, você pode sair da prisão. Porque havia alguns seguidores do Chaves. E esse presidente queria apoio desses seguidores. Não se deu conta que, quando o Chaves saiu da prisão, começou a montar novamente sua campanha. Depois desse golpe fracassado, ele conseguiu, com esse discurso anti-elite política, porque, como em tantos lugares ao redor do mundo, os venezolanos cansaram da elite política. E aí, na eleição, em 98, um dos principais partidos teve a grande sacada de nomear como candidata uma Miss Universo. Então, existia uma Miss Universo contra esse coronel Chaves, ex-golpista, que conseguiu ganhar. Mas tinha umas loucuras que, mesmo naquela época, dava para ver que, apesar de, eu acho que, possivelmente, até ter uma intenção positiva de querer diminuir a desigualdade, que era insana naquela época já, totalmente... Mas que não tinha um plano de construir uma economia sustentável. Que no auge... E aí o Chaves teve a sorte de que o preço de petróleo subiu muito por causa da demanda chinesa. O Brasil se beneficiou também da alta do preço de commodities. E aí a Venezuela ficou, de repente, muito rica. Muito rica. Entrou muita grana porque a Venezuela, basicamente, só exporta petróleo. E importa todo o resto. Algumas coisas ela faz, mas é muito pouco. Então, entrou uma grana enorme. E mesmo no auge do preço de petróleo, a Venezuela teve um déficit. Ou seja, gastou mais do que entrou. Caralho! Naquela época... Claro, diminuiu a desigualdade, diminuiu. Você tinha, naquela época, abriram um monte de faculdades. A situação mudou muito. E eu tenho visitado a Venezuela cada ano. Agora a última foi em 2018. Melhorou muito a situação lá, naquela época. Mas era insustentável. O principal comprador de petróleo durante todo esse tempo sempre foram os Estados Unidos. Sempre. Então, essa... Agora, começou uma época que... Ele sempre era anti-americano, mas se encontrava com o embaixador dos Estados Unidos, viajava para Texas e tinha uma relação econômica normal. Até recentemente, a Venezuela começou a piorar muito em função dessa política econômica insustentável, com gastos muito assim, mas se começou a ter uma inflação incrível. As pessoas carregando uma bolsa cheia de dinheiro, uma dolarização. Porque faz bastante tempo que se você compra carro, na vez dela é só em dólar. Porque a moeda simplesmente perde valor tão rapidamente. Agora, depois, a Venezuela começou a sofrer sanções por parte dos Estados Unidos e aí, obviamente, pirou bastante, mas agora o fluxo de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos é muito pequeno e, acima de tudo, a Venezuela vende para a China, para a Índia, para a Turquia. mas a origem da crise venezuelana é, acima de tudo, uma estratégia econômica insustentável que piorou depois em função da crise entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas não é a principal causa. Entendi. É, porque, assim, eu já vi, algumas vezes a gente fala sobre como está a Venezuela e tudo mais, e eu vejo a galera argumentando que a culpa é do americano. É, os Estados Unidos, eu diria assim, eu tenho há muitos anos um programa, não eu, a FGV tem um programa de história oral, então a gente entrevista ex-chefes de Estado em toda a América Latina, muitos diplomados americanos, e a gente sempre entrevista eles uma vez que eles estão aposentados e quando eles não querem mais voltar à arena política, porque se você ainda tem desejo de ser político, você nunca vai falar dos seus erros cometidos, etc. Sim. Então muitos desses caras a gente entrevista pouco tempo antes de morrer, mas ainda com lucidez, então eles falam horas e horas, a gente entrevista algumas pessoas por 20 horas. Porra! Em 4, 5 sessões. Que maneiro. Os caras devem falar pra caralho, então. Muito. E ninguém consegue esconder tudo se você tem que falar 20 horas. Ninguém. Então, uma que eu fiz recentemente é do Manuel Zelaya, que foi presidente de Honduras e sofreu um golpe militar em 2009. A esposa dele virou presidente ontem. Cara, que loucura! É. E eu sentei com ele e ele me contou toda a história. E por que eu estou contando isso? Porque ele me falou quando ele virou presidente, o embaixador dos Estados Unidos teve uma reunião no dia seguinte e passou um envelope e disse pra se olhar depois. E o Manuel Zelaya, enfim, despediu o cara e tal, abriu e tinha uma lista de pessoas que os Estados Unidos aprovaram para serem ministros do governo do cara. Caralho! E uma lista de gente que eles falaram se aqui eles têm um problema com o tráfico de drogas, a gente não gostaria dessas pessoas dentro do seu governo. Está no direito dos Estados Unidos entregar esse envelope, mas... O que demonstra? Bom, entendeu? É complicado. São países independentes. Então, eu acho que... Eu acho que a relação tão assimétrica nunca é saudável. Assimétrica de um país extremamente poderoso e outros países mais frágeis... Vai ser abusivo, né? Sempre. É. Assim, eu... Eu acho que a situação não é mais a mesma durante a Guerra Fria, quando havia um planejamento ativo de derrubar governos anti-americanos, etc. Mas, com os Estados Unidos tão presentes, é também muito fácil para alguém como... Um líder nacionalista, como Chávez, dizer qualquer... Qualquer problema que nós temos aqui dentro é culpa dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, não tem santo... Nesse mundo aí, né? Nesse mundo aí. A influência enorme, a elite política venezolana é muito envolvida politicamente nos Estados Unidos. Então, a elite, em geral, vai para o dentista em Miami. É muito perto. Todos os filhos estudam nos Estados Unidos. Então, é uma relação difícil. Os Estados Unidos, por muito tempo, foi o principal investidor na Venezuela, o principal comprador de petróleo. Mas, hoje, eu acho que o principal problema mesmo, e eu senti isso, tinha um viés autoritário naquela época já. Eu lembro que eu estava em Caracas quando, pela primeira vez, todos os canais foram obrigados a transmitir o pronunciamento do Chávez. Eu lembro disso porque a gente estava assistindo um filme e, de repente, apareceu o Chávez. E todo mundo falou, não é o Chávez que a gente gosta. Nem é o Chávez que a gente gosta. Então, assim, é um democrata também porque o cara deu o golpe de Estado em 92. Pode até ele ganhar uma eleição, mas havia bastante clareza de que aquilo era um projeto autoritário a longo prazo e isso também, eu acho, que afetou muito a capacidade de tomar decisões econômicas mais equilibradas. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto